Gravação agora. Muito boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula. Nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita ao CINSAG se destinar a disciplina de Química Fundamental 2 facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação por favor me avisem para que eu possa removê-los na edição. Então, pessoal, vamos hoje falar hoje nós vamos falar sobre líquidos e também nós vamos dar continuidade ao conteúdo de sólidos que nós vimos na semana passada. A aula de sólidos ficou muito extensa e eu preferi dividir o conteúdo em duas partes para complementar o que nós vimos na aula passada. Então, na aula anterior nós vimos qual era a diferença entre sólidos iônicos e moleculares. Nós vimos que podemos fazer aplicações da eletrostática dentro dos sólidos iônicos. Vimos também que essa energia que está associada às ligações iônicas é formada no ciclo de Bornhaber e também nós vimos os sólidos moleculares que seguem uma lógica semelhante. Apesar de que os sólidos moleculares eles têm propriedades completamente diferentes dos sólidos iônicos. Então, o que faltou para a gente na parte dos sólidos na semana passada? Foi ver justamente o que trata o sólido, um sólido amorfo, de um sólido cristalino. que são justamente o que nós chamamos de células unitárias. Então, como vocês já podem supor, os sólidos não possuem a mesma ordem. O modo que os íons ou moléculas se organizam entre si define a estrutura dos sólidos. E assim, vocês perceberam também que a depender da estrutura química do cátion do ânion numa molécula, perdão, num sólido iônico ou num sólido molecular em se tratando de moléculas, vocês podem perceber a grande diferença que há na estrutura cristalina desses compostos. Então, é curioso notar que as propriedades que nós vimos, que são propriedades periódicas que nós vimos lá no ano passado, no semestre passado, melhor dizendo, como propriedades periódicas, como a negatividade, finagem eletrônica, energia de ionização e tudo mais, elas são relacionadas a esse tipo de propriedade. Então, a depender também do tamanho do raio único, nós estamos tratando aqui da ordenação dos sólidos, o tamanho do íon vai influenciar diretamente na estrutura cristalina desse sólido. Então, os sólidos cristalinos possuem características próprias, de modo que a ordem molecular pode representar a estrutura do sólido como um todo. Portanto, essa pequena parte que representa todo o sólido, nós chamamos de célula unitária. E, claro, existem milhares de células unitárias e diversos sólidos cristalinos e é curioso notar também que existe uma ciência, existe uma parte da física daqui que é dedicada ao estudo de células unitárias. Na verdade, dentro da na verdade, dentro da física tem a chamada cristalografia que é a caracterização de cristais, né? Sejam eles sólidos, perdão, sejam eles com célula unitária ou sem célula unitária. Então, nós temos muitas técnicas que caracterizam esse tipo de cristais, uma delas, a mais conhecida, é a difração de raios X. Então, você tem elétrons acelerados na região de raios X, lá no espérito do espérito eletromagnético da luz, aí o que acontece, existe uma interação dos fótons dos raios X com os sólidos que eles têm um certo padrão e a forma que esse padrão se propaga dentro do sólido é característica de uma célula unitária. E aí você consegue determinar o que nós chamamos de estrutura cristalina do sólido. e isso é uma ciência particularmente fascinante porque envolve espectroscopia, envolve também outras técnicas de pesquisa muito interessantes e é uma coisa que envolve uma matemática e uma física muito boas. então para quem tiver interesse a cristalografia é uma área bem interessante de se aprofundar. E a cristalografia ela também se dedica a estudar as células unitárias já existentes e também a proposição de novas células unitárias. Então como nosso foco não é exatamente a parte instrumental de cristalografia muito menos falando da cristalografia aplicada nós vamos falar aqui das estruturas básicas que são comuns a qualquer sólido. Então como eu falei o ramo da física e da química que estuda a estrutura cristalina dos sólidos é a cristalografia e utiliza-se a diferença de real X para avaliar essa estrutura cristalina. Então quais são as redes chamadas células unitárias básicas ou células primitivas ou redes de Bravais Bravais tem esse nome as células unitárias tem esse nome porque é o nome do geólogo francês eu acho que é do de Bravais se não me falha a memória esse é o nome da pessoa que estudou as estruturas cristalinas isso no século XIX sem espectroscopia sem raio X sem nada simplesmente com as observações cristalinas do sólido ele montou esse conjunto de seis células unitárias por que são células básicas primitivas porque a partir delas a gente consegue fazer uma correlação com as estruturas cristalinas existentes então nós temos células do tipo clínicas como triclínico e monoclínico isso tem a ver também com os ângulos de ligação formados entre os sólidos então imagine que cada ponto desse aqui possui um cátion e um anion e aí você forma uma estrutura geométrica que obviamente possui por se tratar de uma estrutura geométrica possui ângulos formados você também tem uma estrutura bem definida então das formas básicas nós temos o triclínico o monoclínico o ortorrombico tetragonal hexagonal e cúbico então essas são as seis formas nas quais basicamente ou de forma inicial os compostos com estrutura cristalina se arranjam então quer dizer que a depender da relação do tamanho de carga de distância dos íons ou das moléculas que formam cristais bem definidos nós podemos ter esse tipo de estrutura certo então é isso que nós temos para células unitárias mas quando nós não temos uma célula unitária nós temos o caso de sólidos amorfos então quando nós temos substâncias que não possuem um reticlínico cristal indefinido nós temos os cristais amorfos então eu vou aqui mostrar para vocês uma apresentação que eu vi aqui no Instagram que eu acho muito interessante que mostra as tensões que existem dentro de um plástico nós já sabemos que o plástico ele é uma substância sólida mas que é uma substância sólida que não possui um retículo cristalino que não possui um retículo cristalino definido uma vez que as substâncias plásticas uma boa parte delas são consideradas termoplásticas ou seja elas se deformam em função da temperatura então o que acontece então nós temos alguns talheres plásticos de plástico comum normalmente é o poliestirene então esse plástico transparente aqui é o poliestirene e a gente não consegue ver nada de diferente se a gente olhar com a luz se a gente olhar ali com a luz branca normal mas aí a gente pode colocar essa plaquinha que nada mais é do que uma placa que faz chamada polarização da luz quer dizer quando você coloca uma luz por exemplo que sai de uma lâmpada ela tem ela está direcionando a luz para todas as direções e aí o que acontece eu não consigo ter algumas separações eu não consigo filtrar o comprimento os comprimentos de onda que eu quero analisar por exemplo então eu posso ver algumas coisas a mais como a refração da luz inclusive que vocês estão vendo agora a forma que alguns comprimentos de onda estão sendo direcionados para esses talheres a gente utiliza justamente essas lâmpadas polarizadoras que elas fazem o que? elas direcionam a luz para um dado sentido e esse sentido é mostrado aí então vocês podem ver que cada vez que a lente é mexida a luz polarizada é colocada junto com o plástico a gente vê isso daí então o que são essas cores esse rainbow light nessa luz de arco-íris deixa eu botar mais para frente uma coisinha o que se trata então dessas cores do arco-íris primeiramente a gente está vendo as cores da região do visível então claramente a gente consegue enxergar as luzes do espectro visível da luz ao mesmo tempo que a gente consegue ver também as misturas que ocorrem entre essas cores mas em relação aos sólidos o que a gente consegue ver mais? a gente consegue ver que o plástico como vocês podem perceber ele não é exatamente uma estrutura que é uma estrutura digamos estável como vocês podem perceber a estrutura do plástico como ela é um molde então você tem o que é chamado de plástico moldado ou plástico injetado que o plástico derretido é inserido dentro do molde esse molde ele é prensado de modo que você tem o formato que você quiser então você tem aqui talheres você tem uma colher uma faca e um garfo e elas foram moldadas a partir do plástico injetado então o que acontece é que como o plástico como o nome sugere tem uma estrutura muito maleável então ela vai se moldar conforme a pressão aplicada dentro desse molde e a gente consegue ver as regiões de pressão justamente na estrutura do cristal que é um cristal amorfo do cristal de polistirene então a gente consegue ver isso muito claramente utilizando essas lâminas de ou filtros de luz polarizados certo? portanto a gente pode ter aí muitas discussões interessantes em relação a própria estrutura do plástico porque como é o polistireno então vou mostrar aqui pra vocês a carinha do polistireno então o polistireno nada mais é do que o nosso velho conhecido isopor né então o polistireno ele é na verdade um etileno adicionado a um anel aromático em que ele rompe as ligações C dupla C do etileno do grupo etileno da molécula e ele consegue abrir essas ligações deixa eu abrir aqui na Wikipedia pegar a molécula do monômero né então olha só então como é que nós teríamos a estrutura molecular desse bichinho né seria mais ou menos assim aqui nós teríamos o anel aromático aqui embaixo aqui em cima também e aqui você consegue ter o etileno o grupo etileno que tem uma dupliligação e que se rompeu pra fazer o processo a reação química chamada de polimerização então percebam que dentro do polistireno as ligações químicas da molécula são do tipo de polo induzido porque nós temos aqui a onipresença de hidrocarbonetos né ou seja carbono hidrogênio na estrutura isso causa justamente aquela aquela maleabilidade que eu falei anteriormente né então por que que os plásticos são tão utilizados justamente por isso porque existe uma facilidade grande de você moldar conforme o que você queira e aqui não seria diferente então a maleabilidade dos plásticos é justamente em parte por isso né então quando nós temos temos várias aplicações do polistireno né você tem como uma forma isopor que isopor na verdade é uma é um nome comercial aí você tem copinha de alugurte né você tem copo descartável né então como eu falei então essa aqui é a reação de polimerização dos tirenos né que nós temos aqui o grupo etio o grupo eteno melhor dizendo né que é um eno né ou seja tem uma ligação dupla junto com estireno e dada uma um ambiente reacional na qual tem a quebra dessa ligação CHCH2 nós temos a polimerização então nós temos o monômero estireno e o polímero é o poliestireno que tem todas essas formas aí que a gente observou certo então essa é uma uma diferença que eu acho interessante para mostrar para vocês entre os sólidos amorfos com os sólidos cristalinos certo muito bem meus jovens se vocês têm alguma dúvida até aqui alguma dúvida em relação ao conteúdo de sólidos alguma coisa que vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade vamos continuar ótimo então vocês já sabem se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da aula vocês podem me interromper à vontade muito bem vamos agora falar de uma coisa importante dentro dos sólidos metálicos então nós já sabemos que de modo geral os metais são sólidos a exceção é o mercúrio que é líquido a temperatura ambiente eu também adicionaria mais uma exceção que é o galho então o galho GA ele tem uma temperatura de fusão muito baixa e ele pode ser líquido a 37 graus que é a temperatura do nosso corpo 36 não lembro se o galho é um metal póxido assim eu acredito que não seja mas você pode manipulá-lo a 36 graus celsius que é a temperatura da sua mão uma temperatura normal mas os metais em geral são sólidos a exceção é o mercúrio que é a temperatura urbiente e o galho que pode se fundir a uma temperatura muito baixa também os metais por mais estranho que pareça eles têm uma ligação covalente por definição por que isso? imagine que tenhamos aqui ferro dentro de um sólido por exemplo de uma barra de ferro fundida então nós temos ferro adoidado então o que nós temos? o ferro tem uma certa eletro-negatividade o outro átomo de ferro também tem então qual vai ser a diferença de eletro-negatividade entre dois átomos de ferro dentro de uma barra de ferro fundida? zero então por definição a ligação metálica é uma ligação covalente por que nós temos aqui o extremo da ligação covalente que é justamente o compartilhamento total dos elétrons entre os átomos que estão ao redor dos seus núcleos então como o metal puro como a barra de ferro que foi exatamente o exemplo que eu dei tem somente os átomos desse metal a diferença de eletro-negatividade é nula portanto é caracterizada como a ligação covalente mas como os elétrons estão dispostos ao longo do metal a condução de eletricidade é muito facilitada não somente a condução de eletricidade é facilitada mas também a condução térmica é facilitada e isso tem tudo a ver com os orbitais moleculares então é claro orbitais moleculares aqui leia-se não que não existem compostos iônicos existem sim mas simplesmente é a forma que a gente consegue colocar de uma forma genérica então o que é que nós temos por exemplo vamos imaginar um metal qualquer tipo sódio se nós imaginarmos um átomo de sódio nós temos um elétron então a gente sabe que o sódio tem número atômico 11 e na distribuição elétrona que nós temos 1s2 2s2 2p6 3s1 então aqui eu estou representando elétron 3s1 agora eu coloco dois átomos de sódio então eu tenho 3s1 aqui 3s1 aqui dois elétrons coloco mais um átomo então nós temos 3s1 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 4 elétrons 4 não né 3s1 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 e aí o que acontece eu coloco uma quantidade indeterminada de átomos metálicos e eu tenho justamente o que a formação de inúmeros elétrons que estão agrupados entre si como vocês podem lembrar quando nós temos dentro do sódio então se a gente fizer o diagrama do sódio essa é uma coisa mais ou menos assim então 3s aqui 3s ali então nós temos um elétron para cada um aqui a ligação sigma ligante e aqui a ligação sigma atiligante porque que eu sei que é sigma porque está relacionado ao orbital s então nós temos dois elétrons então os dois elétrons ficam aqui na região dos elétrons ligantes e nenhum no elétron não ligante então imagine que eu faça uma somatória de diversos orbitais sigma ligantes e aí eu tenho aí uma quantidade enorme uma quantidade comparável ao número de mols de bandas ou seja de orbitais moleculares que se sobrepõem então nós chamamos que nós chamamos de orbital os orbitais que se acumulam que possuem os elétrons na ligação sigma chamamos de banda de valência porque valência porque justamente estará estarão os elétrons que fazem a ligação que é de fato a região de valência do metal então aqui nós estamos analisando de fato a valência do sódio ora se nós estamos acumulando um número uma quantidade comparável ao número de avogado dos elétrons ligantes que estão localizados na banda de valência é porque também eu acumulei os orbitais antiligantes que estão também no sódio então nós chamamos os orbitais que estão vazios que estão acumulados nós chamamos de banda de valência perdão banda de condução banda de condução quer dizer porque banda de condução porque será através da energia de gap ou seja da diferença entre os orbitais moleculares como eu falei para vocês do salto energético dos elétrons que vai ter a condução eletrônica então por que que os metais são bons condutores de eletricidade porque a energia de gap entre a banda de valência e a banda de condução é muito baixa então como é que seria então na prática esses no caso de um metal como por exemplo o lítio que está bem melhor descrito aqui então aqui são os orbitais que nós chamamos de orbitais ligantes e aqui os orbitais antiligantes então como eu falei para vocês assim como você tem um acúmulo de elétrons na região da condução da banda de condução você também tem um acúmulo de orbitais na banda de valência o que acontece você tem uma sobreposição de orbitais que é justamente esse meinho aqui então esse meinho é justamente a sobreposição dos orbitais que já estão sobrepostos então o que significa dizer aqui a banda de condução aqui a banda nossa deixa eu melhorar aqui a cor aqui a banda de condução e aqui a banda de valência então o que acontece os elétrons que estão na banda de valência não tem esforço algum para atravessar e ir até a banda de condução porque a banda de condução que é responsável como o nome já sugere pela condução do elétron está praticamente imersa dentro da banda de valência então isso que separa os condutores dos não condutores e aí como é que a gente conseguiria enxergar então os metais então os metais nós teríamos justamente esse diagrama aqui que nós temos aqui a banda de valência a banda de condução e a sobreposição sobre posição e a sobreposição desses orbitais então é por isso que os metais tem uma quantividade tão alta agora nós temos vamos imaginar o extremo se a alta quantividade é dada pela sobreposição dos orbitais ou das bandas de valência e de condução então quer dizer que se eu tiver uma diferença energética muito grande entre a banda de condução e a banda de valência significa dizer que é mais difícil do elétron saltar do orbital de maior energia ocupado de maior energia para o orbital não ocupado de menor energia então nós dizemos que é um isolante portanto quanto maior for essa energia de gap ou seja essa energia de gap é uma diferença energética é um delta E e esse delta E está relacionado a equação de Planck portanto para que você possa fazer a promoção eletrônica você precisa da luz ou da luz ou da temperatura para você fazer esse tipo de transição e nós temos o meu termo se metal é altamente condutor pela sobreposição das bandas de condução em valência e se um isolante é aquele cuja banda de condução em valência estão muito afastadas então vai existir uma substância tal que não é condutora como metal mas também não é isolante como um isolante então qual o nome disso? semicondutores então semicondutores são substâncias que são sintéticas que simulam propriedades de metais e isolantes para um determinado fim e dentro da eletrônica moderna nós temos justamente o silício então o silício é justamente a maior base de formação de semicondutores na atualidade então o silício tanto que nos Estados Unidos fala-se do vale do silício que nada mais é da região norte-americana concentra as maiores empresas de tecnologia então IBM Microsoft Oracle o que mais? Apple não Apple não mas tantos outros que existem por aí todas baseadas em silício e hoje nós temos também um problema sério por conta da pandemia de Covid-19 nós temos aí um problema sério de escassez de semicondutores ou seja na eletrônica digital está ficando tudo absurdamente caro então computadores então se você é da manutenção de computadores compra de chips capacitores indutores né LED e tudo mais como? é exatamente está caríssimo houve aumentos aí de 50 60% no preço né então por que então esse encarecimento né justamente porque a produção diminuiu a produção mundial diminuiu por conta das medidas de isolamento isolamento social e tudo mais da quarentena da Covid-19 temos aí um aumento absurdo das desses compostos então um processador meia boca tipo um sei lá um processador Celeron né ou então um equivalente da MD que é o tipo Duron ainda é vendido hoje em dia apesar da sua baixa eficiência mas tudo bem custa aumentou o preço aí em 30 ou 40% né então tá difícil fazer um upgrade aí nos seus computadores né então esses preços estão aí surrealmente caros né e isso não se aplica somente a área de tecnologia nós temos inclusive problemas na indústria automobilística porque como existe uma eletrônica embarcada muito intensa então se é eletrônica tem o que semicondutores então imagina né então o carro né se você estiver em carro se tiver um alarme por exemplo né vocês ligam ou desligam a trava elétrica aquilo lá é um sensor de infravermelho né então você aperta lá o botãozinho ou quando trava daquelas trancada né então aquilo lá é um semicondutor você tem um chipzinho ali que emite um sinal de rádio frequência que o carro detecta e aí ele destrava tudo pra você né ou então quando você tem a injeção eletrônica né a injeção eletrônica como não já sugere é quando você faz a mistura ideal de combustível e ar pra que haja queima perfeita essas duas substâncias e assim você consegue ter um maior rendimento na queima do combustível certo e aí e aí os exemplos graçam né então é problema com computador é com carro é com celular é com tela LED até mesmo é televisão de tubo né que ainda tem pessoas que utilizam TV em tubo então é problema também porque nós estamos encontrando chips pra manutenção né então como vocês podem perceber o silício é de fato é uma coisa que tornou-se absolutamente necessário nos nossos dias não está em falta não porque não deixou de existir mas porque a pandemia acabou nos forçando a diminuir a produção e estamos aí né sofrendo um bocado com isso né mas eu nem falei qual é a vantagem de se obter semicondutores na indústria é que você tem ali uma condução de eletricidade muito controlada então vou dar um exemplo pra vocês a porta USB 2.0 ela tem uma tensão de 5 volts e 1 ampere quer dizer a tensão de saída ou seja a quantidade de energia elétrica emitida por uma porta USB 2.0 é de 5 volts e você tem a corrente elétrica associada de 1 ampere você não conseguiria fazer isso somente com metal porque o metal conduz a eletricidade adoidada então seria uma tensão infinitamente volts com infinitamente com ampere se fosse com metal né e aí qual é a parte legal de se ter um semicondutor é justamente você regular o quanto você quiser então foi daí que surgiu as telas de LED que surgiram o touchscreen que veio que veio o touchpad dos computadores e assim por diante então de fato 2.0 carregando em dados é muito lento concordo plenamente viu Hendrix justamente por isso né porque nós temos além do problema da da tensão e da corrente elétrica você também tem a tecnologia envolvida né às vezes os pendrives mais antigos tem a tecnologia de flash drive né que também é um semicondutor né então é um chip de memória flash de uma tecnologia um pouco mais antiga né então nós temos hoje os SSDs que também são base de semicondutores que é que inclusive tem toda uma discussão quântica por trás né do tonelamento e tudo mais que faz acelerar a o acesso de dados em relação a um disco contendo um disco um HD comum de metal né e é isso né então boa parte da lerdeza do USB 2.0 se dá pela tensão e correntes que são jogadas para nós né mas já temos o USB 3.0 né que é aquela portinha azul que já melhorou uma coisinha aí no que diz respeito ao carregamento de celular né de equipamentos que são que tem aí uma possibilidade de carregar na porta USB e também transferência de dados então tudo isso e mais alguma coisa está associado justamente a essa observação do Rennes né que é tensão corrente e semicondutores certo é isso aí gente aqui a gente conclui o conteúdo de sólidos da aula passada então pego pra vocês se vocês têm alguma dúvida se Vamos continuar, então? Ao menos por hora, né? Pois é. Muito bem. Então, vamos agora, de fato, começar a aula de hoje, que é justamente sobre o estado líquido, né? Muito bem. O estado líquido possui propriedades que o diferem dos sólidos, como a ausência de célula unitária, relativa à compressibilidade, etc. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, que é uma coisa que existe há algum tempo, ali pelos anos 80, que é o cristal líquido. O famoso LCD. Então, LCD nada mais é do que o acrônimo em inglês de Liquid Crystal Display, né? Ou seja, tela de cristal líquido. Então, qual é a beleza do cristal líquido? É que ele tem propriedades dos sólidos e propriedades dos líquidos. Então, é interessante mostrar que o cristal líquido, ele tem uma estrutura cristalina que é modificada a partir de alguma propriedade física. Pode ser pressão, pode ser eletricidade, pode ser condutividade elétrica e assim por diante. Então, aquela tela do seu... da sua calculadora Cássio ou genéricos, né? Aquela telinha marrom menos cinza com pretinho é justamente que você fica doido ali apertando o dedo e você vê um monte de oito junto, né? Aquilo lá nada mais é do que cristal líquido, né? E quando você aperta levemente a tela, você percebe que você tem alguma coisa líquida ali dentro, né? Então, pela variação de pressão que você faz sobre a tela, você acaba ali revelando alguns caracteres, né? Que são ativados quando você tem algum estímulo eletrônico, elétrico-eletrônico, né? Então, a gente consegue fazer todas as operações matemáticas, né? Os números que aparecem no visor da calculadora justamente por conta disso, né? Então, nós temos aí um meio termo, né? Que é uma coisa fantástica e fenomenal, que é o cristal líquido, tá? Então, a gente tem sim o meio termo literal entre sólido e líquido, que é o cristal líquido, né? Mas, continuando, a alta mobilidade molecular dos líquidos permite a sua fluidez, né? Tanto o líquido quanto o gás pertencem à mesma classe, que são fluidos, né? Então, nós temos uns fluidos, fluidos, não tem acento, que são o quê? Gases e líquidos. Então, entre o sólido e o gás, é justamente o estado intermediário da matéria, porque tem propriedades do sólido, como a coesão molecular, e tem algumas propriedades de líquido, de gases, melhor dizendo, que é uma certa vaporização, ou seja, uma capacidade de se tornar vapor. Quando a gente olha em termos moleculares um líquido, o que é que nós temos? No estado líquido, as interações intermoleculares são menos intensas do que as do sólido, mas intensas suficientes para que o líquido ainda esteja agregado. E essa agregação molecular permite que o líquido seja líquido na temperatura ambiente. Então, algumas coisas que existem nos líquidos, né? Como é o caso da água, e nós já sabemos desde sempre, né? A água é uma substância que tem um dipolo permanente próprio, que é ligação de hidrogênio. Então, a água tem uma capacidade muito grande de interagir com outros dipolos permanentes, e por isso que ela evapora com uma certa, ainda assim com uma certa frequência, mas dependendo da temperatura, demora muito a evaporar. Nós sabemos que, ao aumentar a temperatura, nós aumentamos a agitação molecular, que por sua vez rompe as energias de ligação dessa interação molecular. Nós sabemos que o oxigênio tem carga negativa, o hidrogênio positiva, por conta da sua diferença de negatividade, e quando nós temos aquecimento, nós rompemos essa interação, e as moléculas se evaporam. Então, essa agregação molecular é que permite que o líquido seja líquido na temperatura ambiente. Portanto, se nós fossem as intermoleculares mais intensas, né? Caso essas interações fossem mais intensas, teríamos o sólido. Se fossem menos intensas, os líquidos. E quando não tivermos nenhum tipo de interação, aí nós temos os gases. Então, voltando àquela relação de estados na matéria, está aqui o líquido mesmo no meio entre o sólido e o gás. Então, não seria errado dizer que o líquido é um estado intermediário entre o sólido e o gás. Então, qual é a propriedade mais interessante, ou talvez a propriedade mais visível de um líquido? É a sua viscosidade. Então, o que é viscosidade? Nada mais é do que a resistência de um fluxo, a resistência do fluxo de um líquido ao seu próprio movimento. Então, quer dizer, imagine a tubulação de água que passa para a gente todos os dias nas nossas casas, né? A gente percebe que a água passa dentro do duto e tem uma certa pressão. A água passa normalmente, mas imagine um líquido que seja mais grosso. Grosso modo, um líquido que seja mais espesso, como por exemplo, imagine o mel sendo transmitido nas nossas casas, dentro dos nossos canos que são feitos para passar água. Teremos um problema sério. Nós teremos um problema de corrosão desses canos, porque eu precisaria de muita pressão, de pressão para que esses líquidos pudessem se movimentar, porque o mel é uma substância altamente viscosa. Então, nós temos vendo aí no slide, no lado direito, nós temos duas animações. O líquido de cima simula a água e o líquido de baixo simula uma substância mais viscosa, como o mel. E uma simulação, eu acho que não é exatamente água, mas enfim, vamos dizer que seja. Então, quando um fluido, independentemente, pronto, perfeito, você falou do negócio que dói, que armaria. Beazetacil é o típico exemplo de fluido viscoso. Então, eu não quero sentir aquela dor que eu adoro, Deus me livre. Então, quando um fluido, líquido ou gás, se move dentro de um duto, entre a parede do duto e o líquido vai formar uma força, que nós chamamos força de cisalhamento. Então, observem bem, deixa eu mudar a cor aqui, e prestem bastante atenção no momento em que se solta o sólido dentro dos líquidos. Observem como, vou até destacar aqui em cor amarela, bem aqui. Então, vamos olhar para a água. A água, ela escoa muito facilmente nas paredes desse recipiente. Agora, vamos olhar para as paredes do fluido mais viscoso. Então, você tem uma maior resistência à movimentação desse fluido. Então, nós temos uma força de cisalhamento maior em fluidos que são mais viscosos, e nós temos uma força de cisalhamento menor quando temos fluidos menos viscosos. Portanto, a viscosidade será proporcional a essa tensão de cisalhamento. Então, um exemplo prático para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um canal do YouTube extremamente interessante, que é o Engenharia Explicada, de NeurExplained. Então, eu já coloquei no tempo certo que mostra que mostra justamente o escoamento de fluidos do óleo de motor saio do YouTube. Tirando no modo aqui para a gente levar a strike do YouTube. Pronto. Então, deixa aqui o vídeo carregar. Então, não se preocupe que aceite, em espanhol, significa ódio. Muito bem. Então, nós temos aqui... Nossa, a qualidade está horrível, né? Deixa eu agora melhorar um pouquinho. Aí. Deixa eu dar um... Vou botar aqui um tempinho, ó. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos testes com dois óleos de motor. Aqui eu acabo aqui explicando o que é cada coisa. Pronto. Então, nós temos aqui o óleo do tipo 15W40 e 5W40. Então, essas especificações, o que é que significam? Significa dizer que eu tenho um óleo que tem duplo comportamento. Um comportamento em baixas temperaturas, que é representado pela letra W, e também em altas temperaturas, pelo número puro, né? Então, o que significa dizer 15W40? Significa dizer que o óleo que eu utilizar em determinada faixa de temperatura, em baixas temperaturas, comportará como óleo 15W, e em altas temperaturas, como óleo 40. E aí, a mesma coisa com 5W40. Então, qual foi o teste que o rapaz fez aqui? Ele utilizou óleos com diferentes tipos de composição, o sintético e o convencional. O convencional aqui, você tem uma mistura de... de compostos de baixa cadeia carbônica, e o sintético, né? O 100% sintético, é utilizando petróleo, né? Com alta cadeia carbônica. Então, aqui seria o óleo sintético, né? E aqui, o semissintético, à esquerda, né? E aí, nós temos o óleo usado e novo. Usado aqui, sim, quer dizer que já foi acelerado, oxidado, colocado nas temperaturas, na temperatura de operação. E nós temos essas diferenças aí. Então, vamos lá. Quando ele faz o teste de viscosidade, olha só que interessante. Veja que o óleo sintético ele tem uma velocidade de escoamento maior do que o convencional. Portanto, o que a gente pode concluir nessa primeira olhar, nesse primeiro olhar de... esse olhar dos óleos combustíveis, dos óleos combustíveis, não, dos óleos lubrificantes, né? Primeiro, se nós tivermos um óleo com baixa viscosidade, significa dizer que o motor se desgastará muito menos. porque quando você utiliza o óleo o óleo de motor, você está fazendo, além da lubrificação do motor, você está também promovendo a proteção das partes que o envolvem, né? Então, você está protegendo a biela, você está protegendo o pistão, está protegendo os os mancais, né? Tudo aquilo que está associado ao bloco do motor, né? Claro que isso vai depender também do tipo de motor, se tiver um motor, por exemplo, óleo diesel, né? Que é um motor que tem uma robustez muito maior do que um motor a ciclo, ciclo alto, que é justamente os 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 motores a gasolina, né? Os motores flex, né? Você sempre vai utilizar também um um óleo menos viscoso, né? Porque aí é um outro tipo de operação. e também perceba que quando você tem um óleo que está queimado, né? Um óleo utilizado, veja que a viscosidade diminuiu. Então, nós temos aí ao mesmo tempo os quatro óleos sendo vazados, né? Sendo escoados nessa prancha de testes e veja só, o que acontece se você não trocar o óleo do seu veículo, né? Não necessariamente do seu carro, né? Então, você tem uma carbonização muito alta, uma vez que nos ciclos de aquecimento e resfriamento você tem reações químicas que causam a carbonização ou seja, nós temos aqui uma solução de carvão de carbono amorfo junto com o óleo e isso faz aumentar a viscosidade. Se isso aumenta a viscosidade então, nesse problema na certa. Então, você tem um problema de carbonização do motor baixa eficiência e aí, meu irmão começa a ter problemas mais sérios como colisão de pistão aí coça os bolsos para você fazer uma retífica de motor custa para lá de 3, 4 mil reais, né? Então, cuide bem do seu motor e olha só quanta coisa nós já falamos simplesmente porque nós tratamos da viscosidade do motor. Então, vamos aqui voltar mais um tempinho aqui a partir daqui olha só então, observe que a depender do tipo de motor você terá aí diferentes tipos de óleo então, esse teste ilustra bem como que a gente como que funciona a utilizar como é que utilizam os óleos de motor, né? e também mostra a importância da gente sempre fazer a manutenção correta dos nossos equipamentos então observe aí no óleo convencional 15W40 lado usado mal sai do copinho de amostra quando sai sai praticamente um negócio né? feio pra caramba, né? então quando você tem um óleo desse tipo né? do tipo convencional ou semisintético você tem as cadeias carbônicas menores que isso também causa um problema de instabilidade do óleo então a depender da utilização você pode ter problemas com esse tipo de óleo mas sempre fale com o médico do seu carro né? com o mecânico de seu mecânico de confiança antes de falar ou de fazer qualquer besteira no seu no seu no seu veículo certo? muito bem então vamos olhar aqui de uma forma molecular como é que nós poderíamos enxergar a atenção de cesaramento então vamos supor que os líquidos possuam bloquinhos né? então nós temos os líquidos aqui em forma de blocos em que eles interajam entre si de forma de interações intermoleculares então esses bloquinhos aqui interagem entre si por interações intermoleculares mas aí o que acontece eles vão dessa maneira por que que eles vão assim? porque os tipos de interações intermoleculares vão definir a velocidade do do movimento do fluido então quanto mais próximo for da parede nós temos uma maior tensão de cesaramento uma vez que os líquidos os líquidos perto da parede do condutor estão em maior contato com aqueles que estão no meio então por isso que nós temos esse perfil que é justamente esse mas é claro nós temos também fluxo na parte de cima do cano que é da mesma maneira então nós temos a tensão de cesaramento ocorrendo da mesma forma e ao final das contas nós temos isso aqui se nós pudéssemos somar todas as contribuições de velocidade de todas as lâminas da do fluido que está correndo nós teremos justamente isso daqui então a soma das forças resultantes na movimentação do fluido é justamente isso daqui que nós chamamos de viscosidade e aí o que nós temos nós podemos colocar a quantidade nós podemos substituir essas lâminas por setas para indicar a direção que o fluido vai e também nós temos isso daqui então isso aqui mostra para a gente a direção que o fluido faz nós podemos colocar o quanto nós quisermos o tanto quanto quisermos de setinhas para representar essas lâminas na tensão de cesalhamento então nós teremos algo assim mas também a gente pode resumir tudo isso que nós falamos até o momento uma simples frente então isso aqui nós chamamos de frente de fluxo então o que é a frente de fluxo nada mais é do que a somatória de quantidades das lâminas do fluido que estão se movimentando então nós temos isso daqui o que acontece se nós temos um fluxo ordenado quer dizer nós não temos aí um mau direcionamento do fluxo das lâminas né nós chamamos isso de fluxo laminar porque como a força é igual e colocada em todas as direções então nós temos esse movimento suave que determina justamente o fluxo laminar portanto a frente de fluxo se forma justamente quando nós temos uma trajetória laminar agora se eu tenho várias lâminas de fluido que estão completamente aleatórias em velocidades diferentes nós temos um fluxo que não é laminar nós chamamos isso de fluxo turbulento porque a turbulência nada mais é do que forças resultantes que ocorrem nos fluidos tiram o tiram o fluido do seu regime quer dizer da sua condição atual então em vez de ser um regime laminar nós estamos falando de um regime turbulento e isso mas é claro e você já pode imaginar podem causar muitos e muitos problemas né então o problema dentro da área de corrosão que é uma área que a gente faz pesquisa é justamente uma corrosão do tipo corrosão por cavitação então você forma cavidades porque o fluxo está sendo turbulento e esses turbilhões que geram esse fluxo causam corrosão né ou seja quer ser por cavitação quer seja por a introdução de um composto químico que de fato promova essa corrosão então um dos problemas sérios que nós temos de fluxo turbulento é exatamente esse o infarto miocárdio é nada mais do que um fluxo turbulento no nosso sangue né então se você tiver algum problema de arritmia cardíaca ou pressão alta ou tudo mais você força o seu coração a bombear muito mais rapidamente com muito mais tensão né porque nós temos uma pressão gigantesca dentro dos nossos vasos sanguíneos então o que você faz é forçar o coração a trabalhar com mais intensidade e que faz isso faz que um fluido que é o seu sangue que é altamente viscoso porque 85% do sangue ele é composto pela por parte de plaquetas agora não lembro agora acho que agora deu branco né então 85% é a parte sólida do sangue então nós temos plaquetas hemoglobinas e tudo mais 15% é o soro sanguíneo né que entra a albumina a água os sais minerais e assim por diante então nós temos uma suspensão né porque o sangue não é uma solução é uma suspensão e imagina né então você tem uma substância que não é solúvel em água né que são as hemoglobinas as plaquetas e toda a parte sólida os fatores de coagulação e tudo mais dissolvidas ou tentando se dissolver em água né então se você tiver pressão alta né cuidado que você está forçando o seu coração a bombear sangue né de uma mistura heterogênea então é daí que vem boa parte dos infartos então uma outra aplicação interessante de fluxo turbulento é essa aí que eu falei para vocês da circulação sanguínea né muito bem bom gente se vocês tem alguma dúvida eu falei demais chega eu estou pega a garganta está seca se vocês tem alguma dúvida alguma coisa gostando de pegar tá o Eriks falou é o mesmo que eu uso no motor da minha motinha vamos continuar gente ótimo então olha mais uma vez se vocês tiveram alguma coisa que gostaram de perguntar fiquem à vontade então de onde saem né a de onde saem essas essas possibilidades de tensão e de fluxo dentro dos fluidos né a grande né digamos assim o grande centro dos fluidos né em termos do seu fluxo e da sua viscosidade são justamente as interações moleculares então nós temos aqui mais uma simulação que mostra a água mais uma vez água e mel em situações bem diferentes naquela outra que nós vimos era como se fosse um bloquinho entrando dentro de um becker agora nós temos aí o fluxo livre dentro de um recipiente de dois fluidos com diferentes viscosidades então o que é importante perceber quando nós temos as interações intermoleculares quanto mais intensa for essa interação maior será a viscosidade do fluido e a recepca é verdadeira quanto menor for essa interação ou quanto menos intensa for menor será a viscosidade do fluido portanto a viscosidade vai interferir diretamente no regime de fluido de fluxo dos fluidos quais não sai então nós temos o exemplo da água e do mel como vocês já sabem a água forma um dipolo permanente que é a ligação de hidrogênio ligação de hidrogênio que ele forma sempre mais de forma unidirecional com outras moléculas de água agora se a gente imaginar o mel que é uma mistura de carboidratos como glucose e frutose o que nós temos nós temos muitos sítios capazes de formar ligações de hidrogênio então vejam só como o nome sugere nós temos carboidratos quer dizer substâncias contendo carbono hidrogênio e oxigênio e também nós temos essa região aqui que é a região de aldeído que é característica dos carboidratos e aí o que acontece se você tiver uma mistura contendo carboidratos qual é a chance de você ter grandes interações intermoleculares muito grandes porque se na água você consegue formar um por molécula nesses carboidratos especificamente você tem um, dois, três, quatro cinco seis sítios potenciais então multiplique o número de interações de ligações de hidrogênio potenciais vezes o número de mols da substância ou o número de avogadro de moléculas de carboidratos então nós temos certamente uma interação muito mais intensa dentro dessa mistura de mel do que na água portanto as interações intermoleculares sim definem esses parâmetros seja o tipo de fluido ou regime de fluxo ou a sua viscosidade então beleza se a viscosidade é um negócio assim tão importante então é interessante que a gente meça esse negócio então como é que a gente faz a medição da viscosidade é através da medida de tensão de cisalhamento existem muitos modelos que permitem o cálculo da viscosidade então aqui você tem viscosidade dinâmica viscosidade cinemática que você tem viscosímetros você tem o canofens que você tem um viscosímetro de outros você tem viscosímetros que são termostatizados quer dizer eles tem controle de temperatura mas normalmente se utiliza a viscosidade relativa quer dizer uma viscosidade onde essa propriedade é medida em relação ao valor de referência como é o caso da água então a água por referência quando nós temos a viscosidade da água 25 graus Celsius ela é de 1 centipoase que é a unidade de viscosidade então eu acho que eu vou falar disso se eu não falar na aula de hoje eu falo numa atividade sobre as unidades de viscosidade acabou passando batido aqui mas enfim peço desculpas por isso mas vamos lá então a unidade de viscosidade é centipoase que a unidade agora escapuliu o que significa o centipoase mas não se preocupe não vocês podem me cobrar depois sobre os mais detalhes da unidade poase então esses métodos que não exigem vidraria equipamentos complexos como o método da esfera ou mais especializados que utilizam viscosímetros são capazes de permitir a medição da viscosidade então vamos aqui para uma medição simples de viscosidade que é o método da esfera cadente então esse método considera o equilíbrio dinâmico de forças que atuam em uma esfera em movimento dentro do fluido então o que é que nós temos nós temos recipiente graduado com líquido pode ser uma proveta calibrada nós temos aqui uma esfera com uma densidade bem definida e claro nós temos aqui a interface ar líquido como nós temos a ação da gravidade por sobre o sobre a atmosfera terrestre então o que é que nós temos nós temos aqui as medições de velocidade então o que vai acontecer é que nós vamos soltar essa bolinha dentro do recipiente com líquido e vamos medir o tempo de velocidade então o que é que vai acontecer é justamente isso daqui então nós temos na primeira etapa então vamos aqui aqui nós temos a entrada da esfera no líquido então a esfera sai do ar e penetra no líquido e aí atingir uma velocidade constante que é justamente a segunda etapa do experimento então quando a velocidade se torna constante nós chegamos aqui numa coisa chamada de velocidade limite quer dizer essa velocidade limite significa dizer que a velocidade é o máximo que ela pode da bolinha claro né a velocidade da bolinha dentro do fluido terá um valor máximo e que vai se desacelerar quando chegar no final do recipiente então nós temos aqui a desaceleração desaceleração da esfera então como é que a gente vai fazer a medição da viscosidade justamente no ponto em que a velocidade limite começa vamos chamar de T1 até o momento na qual você tem a desaceleração da esfera que nós chamamos de T2 e aí nós vamos ter um espaço definido dentro do recipiente que vai ter um delta x se eu tenho a velocidade perdão se eu tenho um tempo na qual a bolinha atravessou esse delta x e se eu sei o tempo em que a bolinha passa entre dois pontos então eu sei a velocidade que é justamente a velocidade limite que é o que nos interessa então olha só vamos aqui falar de física então nós temos a bolinha que sofre duas forças nós temos a força da gravidade que é justamente a força peso e quando a bolinha entra em contato com o fluido nós vamos ter a força empuxo que é justamente a força contrária ao movimento de aceleração da partícula mas só que nós temos um empuxo que tem a ver com o deslocamento de fluido proporcional a sua densidade e também a força viscosa ou viscosidade e aí o que nós fazemos nós fazemos o seguinte nós colocamos na velocidade limite onde a onde a onde a onde a velocidade da bolinha se torna constante nós temos aí um equilíbrio dinâmico de forças quer dizer a força da gravidade se equivale a força empuxo mais força viscosa então força peso né então massa da esfera vezes a gravidade é igual a é ao empuxo mais a força viscosa então deixa eu só aqui mudar esse fn aqui não é exatamente m é eta que eta normalmente é a forma que a gente define viscosidade né muito bem então nós temos a força peso igual a força do empuxo mais fn então o empuxo é a quantidade de fluido deslocado em função do peso do objeto né como se trata de uma esfera nós sabemos qual o volume deslocado pelo empuxo do líquido que é o que? 4 terços de π r³ né então como a força do como a força peso da esfera é igual ao seu empuxo então pode considerar que o empuxo é nada mais do que a massa do fluido vezes a gravidade e aí fazendo algumas relações matemáticas a gente chega na equação de Stokes né perdão na expressão da viscosidade pelo método de esfera cadente eu não vou aqui me detalhar muito nas equações está aqui de escrita eu vou passar o slide para vocês depois aí vocês vão poder estudar com mais calma então no final das contas nós temos que a viscosidade do fluido vai depender do raio da esfera então r é justamente o raio da esfera o ρe é justamente a densidade da esfera que normalmente é tabelada ρf é a densidade do fluido também é fácil de se obter e v é a velocidade a velocidade limite ou seja é justamente a velocidade que a partícula da partícula não né da bolinha dentro do fluido se manteve constante então isso aqui é um método simples mas eficaz para a medição de viscosidade sem muita hidraria então aplicações da medição de viscosidade já falei para vocês que é justamente em viscosidade em óleos lubrificantes então viscosidades diferentes nós temos aplicações diferentes então o tipo de motor isso aí vocês vão ver lá na termodinâmica em fisicoquímica 1 lá na termodinâmica vocês vão ver em máquinas térmicas vocês vão ver uma coisa chamada de máquinas térmicas que é nada mais do que a capacidade que o motor tem em converter energia térmica em energia mecânica existem várias formas de se obter esse tipo de motor nós temos o motor diesel né que tem o combustível com esse nome o motor auto o motor atkins e assim por diante tem dezenas e dezenas de motores né e cada um com a viscosidade específica além da lubrificação de motores também os óleos lubrificantes servem para manter a temperatura do motor constante então quer dizer nós já vimos isso lá na fundamental 1 que nós tratamos de reações químicas né e a reação química mais comum que nós temos é de combustão então vamos pensar na gasolina né C8H18 que é líquida com 25 meios de oxigênio gasoso dando 18 mols de CO2 gasoso mais 7 mols de água está balanceado certo não é 18 não é 8 né então o que é que nós temos aqui né o que é que nós temos aqui nós temos que a gasolina que é o C8H18 ele tem uma energia que está armazenada nas suas ligações químicas o que acontece é que o oxigênio consegue quebrar via combustão né vamos colocar o símbolo de combustão aqui e você consegue fazer uma reação de oxidação quer dizer você com oxigênio você quebra as ligações C e H para formar o que? CO2 e água quando você faz essa quebra de das ligações químicas você acaba liberando energia né então essa energia é justamente aproveitada pelo motor para ser convertida em torque e é por isso que o carro anda porém a quantidade de calor desse tipo de reação é muito elevada e acaba também por elevar muito a operação do motor então em torno de 140 a 150 graus Celsius além do óleo do motor que mantém o isolamento térmico dentro dessa parte do carro nós também temos o líquido de arrefecimento que ele vai tirar o excedente de calor e vai trocar com o ambiente então nós temos aí duas situações em que o óleo de motor além de proteger o motor termicamente nós temos também a lubrificação das peças do motor então a temperatura influencia diretamente na viscosidade do óleo de motor por isso que é importante sempre consultar o manual do seu veículo antes de qualquer coisa e aqui mais um videozinho interessante da Castrol que é uma das empresas mundiais que fabricam lubrificantes vamos aqui e é um vídeo curtinho mas interessante que mostra como um como um óleo lubrificante funciona então deixa eu a preparar aqui antes de a mostrar para vocês e aí e aí e aí vamos aguardar aqui o computador ressuscitar temos aqui legenda, deixa eu só aprumar aqui para vocês antes de alouquecer vamos melhorar aqui também a qualidade do vídeo vamos aguardar ele vou ficar em tela cheia esqueci um detalhe, acho que vocês não estão ouvindo o áudio então vou aqui interromper o compartilhamento do OBS compartilhar aqui pelo menos e aí e aí e aí o computador está realmente só molesta vamos começar vamos começar de novo e aí 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 beleza então você já sabe né vocês entenderem nada entender alguma coisa aí dá vontade para me interromper na aula então uma outra propriedade importante que nós temos dos líquidos que na verdade é uma propriedade de interface é a tensão superficial, então o que é uma tensão superficial? Nada mais é do que uma força na qual um filme de líquido é expandido para um valor muito pequenininho então suponha que eu tenha um filme muito fino de líquido dentro de uma barra metálica por exemplo e que esse líquido ele é tensionado para uma certa direção, então a força na qual a gente exerce para aumentar a área desse filme de líquido nós chamamos de tensão superficial quando essa camada muito fina de líquido é expandida, a área dessa camada aumenta em função da força aplicada, então normalmente a tensão superficial pode ocorrer em reações, em regiões interfaciais, como eu falei para vocês em regiões em que tem faces diferentes, ou seja, interfaces como sólido líquido líquido-vapor, líquido-líquido e assim por diante o exemplo mais clássico de tensão superficial é justamente a bolha de sabão então a bolha de sabão é um exemplo claro de uma tensão superficial e que a bolha tem um formato de uma esfera porque é justamente uma região de menor área de contato por isso que ela fica redondinha perfeitamente daquele jeito então qual é a interpretação que nós damos a tensão superficial em termos químicos a tensão superficial surge nas interações intermoleculares das forças coesivas ou adesivas certo das forças coesivas e repulsivas então o que são forças coesivas são aquelas forças de atração forças repulsivas são as forças de repulsão existe um balanço de forças que definem um tipo de tensão como a tensão surge em interfaces ou seja, sólido-líquido líquido-vapor líquido-líquido essas interações são muito mais intensas então como a gente consegue enxergar isso na prática então nós temos aqui duas situações nós temos aqui o orvalho sobre uma folhinha de uma planta de um lado à esquerda e à direita no outro lado nós temos aqui o capô de um carro molhado então quais são as coisas que a gente consegue observar aqui primeiramente nós temos que a gota ela é muito de água ela é extremamente esférica em relação às gotas que são mais espalhadas essa gota que tem o formato mais cilíndrico que ele é mais espalhado nós chamamos de gota céssio quer dizer uma gota que é espalhada então ao contrário da gota que nós estamos vendo aqui na plantinha uma gota esférica aquela gota que a gente conhece desde criança mas qual é o entendimento que nós temos em relação a esses tipos de gota é porque nós temos interações de repulsão na folha e de atração no capô do carro então o que eu quero dizer com isso toda planta ela tem uma camada de queratina que é uma cera queratina agora agora escapuliu então depois me cobrem isso vou até anotar aqui queratina outra coisa então é quitina agora 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 lascou agora então o que é que nós temos de fato nós temos uma cera natural impermeabilizante na folha na folha da planta então o que faz essa cera natural para a planta existem muitas aplicações para essa cera uma delas é para evitar a evaporação excessiva dessas plantas além disso como vocês podem perceber a gota de água não interage com essa película então nós temos claramente uma interação de repulsão então são forças repulsivas entre a água que é uma substância polar com essa cera natural que é apolar de regra as ceras tem uma natureza de éster então os ésteres de cadeia longa são comuns nesse tipo de situação e tem um caráter altamente apolar por isso que não interagem tão bem com a água assim e a repulsão é tal que você vê que a gota de água é completamente esférica não é o caso que nós temos na gota céssio porque a gota céssio ela se espalha na superfície que tem alguma afinidade com a água não é o caso da plantinha aqui e nós temos claramente que a forma da gota céssio não é esférica e consequentemente nós temos mais interação entre o capô do carro que tem o seu pigmento de forma relativamente polar em relação à água então mais uma vez as interações intermoleculares são determinantes para esse tipo de tensão superficial então geralmente e nós já sabemos isso desde sempre que o semelhante interage com o semelhante ou seja polar com polar e a polar com a polar interage com forma mais intensa as interações repulsivas como a gota d'água sobre a folha com cera protetiva tendem a reperir substâncias com polaridades inversas nós já vimos isso na fundamental 1 quando nós tratamos substâncias polares e apolares e aqui nós vemos aqui uma das aplicações que é justamente a tensão superficial e a diferença entre as forças intermoleculares é traduzida justamente na intensidade da tensão superficial e como é que se faz experimentalmente a medição da tensão superficial é justamente utilizando o ângulo de contato então nós temos várias tensões em uma determinada superfície então nós temos aqui o líquido nós temos o líquido em questão nós temos o sólido que vai conter o líquido e aqui nós temos várias tensões formadas essa letra gama é justamente a tensão superficial entre líquido e o gás nós temos a tensão superficial entre o sólido e o gás e aqui nós temos uma outra tensão superficial que é tensão superficial sólido líquido e aí o que vai acontecer é que vai existir um ângulo formado entre a tensão vai ter um ângulo formado entre as tensões superficiais líquido e o gás e líquido sólido então tensão aqui lê-se também força então quando nós temos forças nós temos também vetores se temos vetores nós temos o ângulo formado então se o ângulo for muito pequeno quer dizer se a tensão superficial de o líquido e o gás tiver um ângulo muito baixo em relação a tensão superficial do sólido com o líquido então nós temos aí uma baixa tensão superficial se a recíproca for verdadeira se a tensão superficial entre o líquido e o gás for maior do que a tensão superficial entre o sólido e o líquido nós temos um maior ângulo de contato consequentemente uma maior repulsão mais um vídeo interessante aqui para mostrar para vocês de uma superfície altamente hidrofóbica e a gente consegue enxergar uma gota de água céssio e o caboclo cortando essa gota com uma faca então olha só que doideira vamos aqui então o vídeo não tem som então nós vemos aí então como vocês podem perceber o que é esse material nós temos aqui deixa eu ver aqui não não estou esquecendo algum detalhe nós temos aqui uma superfície de alta hidrofobicidade nós temos aqui a gota de água sendo segurada por esses dois pedacinhos de metal então o que acontece é que a gota está céssio então o que significa dizer que a tensão superficial teoricamente entre a interface líquido sólido é baixa porém a gente olha aqui embaixo não sei se vocês conseguem perceber que os cantos estão muito arredondados significando aqui que de fato nós teríamos teoricamente uma superfície céssio mas aqui a superfície é arredondada significando justamente essa alta repulsão então olha aí quando você fatia entre aspas a molécula de água essa coisa de água olha só que doido aqui a gente já consegue perceber que já existe também uma repulsão da água em relação a esse pedaço de metal que está fatiando essa gota d'água e aqui nós conseguimos perceber também que os cantos ficam cada vez mais arredondados até que finalmente nós temos a separação completa da água então observe que a água ela está em uma situação de alta tensão superficial está uma repulsão muito forte e consequentemente a gente consegue observar essa alta repulsão justamente na deformação da esfera então vocês podem perceber que está mais para uma elipse do que uma esfera então está sendo achatado porque as interações termoleculares aqui são de forma repulsiva então vocês voltando aos nossos slides como é uma força gerada a partir dessas interações intermoleculares em diferentes interfaces a gente pode perceber o seguinte se existe atração ou repulsão na tensão superficial então a gente pode falar aqui da capilaridade então o que é a capilaridade então nada mais é do que o balanço de forças influenciado pelas interações termoleculares e que consequentemente o fluido pode fluir ou ele pode passar de um lado para o outro vencendo a gravidade com força suficiente que é uma força gerada por essas atrações intermoleculares então dependendo da espessura do tamanho do cano que ele vai atravessar ele pode facilmente vencer a gravidade uma vez que o movimento capilar que existe nos líquidos é uma consequência direta das interações na verdade dos balanços das forças resultantes das atrações e repulsões intermoleculares um exemplo disso das forças atrativas e repulsivas nos líquidos é justamente entre a água e o mercúrio então vocês no laboratório quando a gente voltar do isolamento social no laboratório a gente vai fazer soluções e tudo mais e sempre terá uma coisa chamada de menisco então o que é o menisco nada mais é do que aquela porção de líquido que possui aquela porção de líquido que forma essa coisa aqui forma esse U a água como ela tem uma adesão muito forte ao vidro de borosilicato então tem mais forças atrativas do que repulsivas então as forças resultantes acabam formando então as forças atuam dessa maneira que deixa essa forma em U do menisco já o mercúrio que é altamente hidrofóbico ele é repelido pelas paredes de borosilicato o borosilicato tem uma certa polaridade mas é suficiente para repelir o mercúrio e aí nós temos mais forças repulsivas então em vez das forças atuarem de fora para dentro elas atuam de dentro para fora então as forças de repulsão são maiores do que as forças de atração e é por isso que o menisco do mercúrio ele é invertido nós também temos por exemplo num bloco de pedra normalmente esses blocos de pedra contém substâncias minerais chamadas de zeólitas já falei delas por aqui quando eu falei de estado sólido e que zeólitas são substâncias que são porosas tem uma porosidade em torno de nanômetros e é plenamente possível ter transporte de massa de fluidos através de capilaridade então vocês podem perceber que no mesmo bloco de pedra aqui nós temos essa quantidade de água em 30 segundos em seguida 18 minutos e depois 64 minutos então observem que nós temos um movimento contrário ao movimento da gravidade então a água sobe em forma contrária à gravidade graças à capilaridade certo então gente alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa que vocês não entenderam por favor diguem agora beleza então no nosso último conteúdo da aula de hoje nós vamos falar da medição da tensão superficial existe muitos instrumentos de medição de tensão superficial o mais utilizado é o chamado tensiômetro de Nui no qual mede a tensão superficial na interface líquido do ar então esse tensiômetro de Nui como nós já vimos a tensão superficial é uma medição de uma força então nós temos aqui um dinamômetro nada mais é de um equipamento que um equipamento que vai medir a força justamente nessa região então existe um anel que vai formar na região entre líquido e o gás já acho então nós temos aqui um recipiente com o litro que a gente quer medir a tensão superficial então o anel ele fica ele é imerso dentro dessa região com o líquido e daí ele emerge com uma quantidade de líquido acoplada nele então ele consegue medir com precisão a quantidade de força necessária no equilíbrio ou seja qual é a força para que essa perícula seja formada sem que ela seja rompida então como eu falei o anel do tensão de Nui entra dentro do líquido ele sobe lentamente até um ponto que ele chega no equilíbrio então quando a força que puxa o anel para baixo por conta das interações do líquido com o anel metálico foi igual a força de tração ou seja eu giro esse bichinho aqui eu giro o dinamômetro até que eu consigo perceber uma força de equilíbrio ali se eu colocar para mais eu quebro aquela película de líquido se colocar menos o anel retorna para o líquido então existe uma força de equilíbrio que é justamente a tensão superficial então nós temos experimentalmente a medição de tensão superficial via tensiômetro de Nui e também é possível quebrar a tensão superficial utilizando uma substância chamada surfactante então o que é um surfactante é uma substância que tem o nome em inglês surface actin agent então surfactante então o surfactante é o abrasileiramento do surfactante certo e o que é o que há de tão interessante no surfactante é justamente que é uma molécula anfifílica quer dizer ela tem comportamento polar e apolar então nós temos vários tipos de surfactantes com diferentes naturezas nós temos surfactante aniônico iônico cationico e neutro e que o mais utilizado no cotidiano é justamente o SDS que é o chamado dodecil sulfato de sódio né o SDS é o nome em inglês é sódio dodecil sulfate né que é utilizado em xampus e sabonetes também nós temos algumas aplicações de limpeza e como vocês podem perceber é uma substância anfifílica ou seja interage com substâncias polares quanto apolares como é que eu sei disso eu olho para a estrutura química do bichinho aqui tá vendo tudo isso aqui é uma cadeia de hidrocarbonetos é uma cadeia alquílica portanto essa é a região apolar da molécula e qual a região polar da molécula é justamente onde tem os polos formados então eu tenho aqui o sulfato que é que tem uma carga negativa desse lado e nós temos aqui o íon sódio que é contraí que contrabalança a carga dessa substância então aqui a parte polar nós chamamos a parte apolar de cauda e a parte polar de cabeça então vamos imaginar uma mistura de ar e água o que é que nós vamos obter a molécula vai interagir justamente com aquela região que for mais tiver maior interação então a água como é polar vai interagir com o sulfactante com a sua cabeça enquanto que o ar sendo apolar interagirá com a parte apolar do sulfactante porém o problema do sulfactante é que o seu descarte de tratamento o seu descarte e o tratamento de efluente contém SDS né elas são realizadas de forma incorreta tanto o descarte quanto o tratamento de efluente porque os tratamentos que nós temos hoje atualmente que é a utilização de biodigestão não são capazes de remover o sulfactante dentro do dentro de um influente doméstico no caso o esgoto então como eu falei o atmosférico é apolar e a parte que vai interagir com SDS vai ser a calda e a parte polar do sulfactante vai ser a cabeça né no caso vai interagir com a água então o que acontece como os sulfactantes são muito solúveis em água como eles tem uma interação tremenda com substâncias polares e apolares e como eles não são tratados de forma adequada nos tratamentos de esgoto o que acontece é que você tem uma mistura de substâncias que teoricamente seriam emissíveis como em ar e água e aí você tem a formação de espumas então o que é um espuma de fato nada mais é do que uma mistura né uma mistura entre o ar a água e o sulfactante porém né a espuma ela é formada a partir da interação da água com o ar através do sulfactante certo então o que acontece é que nós temos suspensões né então a gente está muito habituado a assistir na TV lá o Rio Tietê às vezes coberto de espumas né justamente dos sulfactantes que utilizamos no dia a dia que não são adequadamente tratados né como as interações intermoleculares são intensificadas com o sulfactante dada a sua natureza anfifílica tudo que se possa imaginar de insolúvel pode ser solubilizado e aí nós temos um problema sério de de problemas ambientais porque nós temos um problema sério de dispersão de substâncias tóxicas através dos sulfactantes e além do mais nós temos problemas também com a com a fama aquática porque como nós temos o ar presente dentro das nós temos o ar presente dentro das espumas então nós temos um problema de isolamento térmico e também isolamento solar então veja que a sombra que a espuma faz aqui nessa foto inclusive eu já estive aí isso é no interior de São Paulo uma cidade chamada Pirapora do Bom Jesus Pirapora? não agora não lembro então está aí o rio Tietê que é famoso da sujeira que a gente vê em São Paulo e o rio Tietê passa exatamente por aí então o nascedor dele que é lá no interior de São Paulo é de fato limpo a água brota da terra da pedra bem limpinha mas o problema é que ao longo do rio por conta do despejo do esgoto torna desse jeito e também nós temos sulfactantes dentro do nosso corpo nós temos biosulfactantes que tem dentro dos nossos pulmões uma função extremamente importante que é diminuir a tensão superficial entre o sangue e o oxigênio então o sangue nós já vimos trata de uma suspensão que tem uma parte polar que é a parte do soro e o oxigênio nós já sabemos o gás oxigênio é uma substância apolar então o que faz esses biosulfactantes eles permitem que o oxigênio penetre no sangue e vice-versa né e aí o que acontece que esses biosulfactantes permitem o transporte do oxigênio inspirado para dentro dos vasos sanguíneos né então qual é a composição química desse biosulfactante é uma molécula de um fosfolipídio ou seja um grupo fosfato né PO4 3 menos ligado a uma molécula de um lipídio ou seja uma molécula de gordura então a porção da cauda da gordura é apolar e o grupo fosfato e temos outros grupos também ligados na cabeça desse sulfactante ele é polar então está aqui a cara do bichinho nós temos a região hidrofóbica que é justamente a região contendo os chamados ácidos graxos nós temos aqui justamente a parte apolar desse sulfactante e qual é a parte polar a colina que é uma molécula que é um neurotransmissor também é utilizado na verdade ele compõe um transmissor que é a acetilcolina né a colina ele tem essa estrutura química aqui ó é um sal de amônio inclusive utilizado em suplementos alimentares acho que é assim ele é um sal de amônio não o OH é na ponta agora que eu lembrei deixa o computador ressuscitar aqui então nós temos a colina que é uma substância de carga positiva o grupo fosfato que tem carga negativa e nós temos aqui o glicerol né o glicerol nada mais é do que um triol e aí por isso que nós temos os triglicerídeos né então o glicerol é esse bichinho aqui COH OH H2C CH CH2 então isso aqui é o glicerol glicerol então o que são os triglicerídeos são glicerídeos descontendo três cadeias de ácidos graxos então a sua quantidade de triglicérides no sangue está associada justamente a isso e esse é essa é a estrutura de um biosufactante porque nós naturalmente sintetizamos isso no nosso organismo então nós temos colina e o glicerol que é e o glicerol obviamente por ser compostos polares e nós temos a cadeia de ácidos graxos né ou de gorduras como sendo a parte apolar certo tem a mesma função de um sulfactante sintético mas nós produzimos ele no nosso organismo tá dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem meus jovens então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na próxima aula nós vamos falar sobre os gases sobre a natureza gasosa vamos falar sobre as leis empíricas dos gases e também sobre a equação de Claiperon dos gases ideais tá então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje então vamos aqui interromper